Olá pessoal, se você está com problema no seu WhatsApp, se você está percebendo que ele está demorando muito para carregar as mensagens, que ele está muito lento, hoje eu vou dar uma solução ideal para seu WhatsApp. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como deixar ele mais leve e muito mais rápido para carregar as mensagens, para baixar alguma coisa, algum vídeo, alguma imagem, carregar um status aqui do WhatsApp e tudo o que você pode imaginar. Com um aplicativo que eu vou mostrar para você, faz essa função incrível de estar deixando o seu WhatsApp muito mais rápido e mais leve. Eu vou mostrar para você o WhatsApp aqui, cliente, esse aplicativo é perfeito para limpar aí alguns dados que estão sendo armazenados no seu WhatsApp, que está deixando muito lento. Você já percebeu que quando você baixa uma imagem do seu WhatsApp, quando você baixa um vídeo, uma imagem, ele substituamente, ele vai fazer uma cópia, vai duplicar. Então, isso no seu WhatsApp vai deixar o sistema mais lento e vai demorar para carregar as imagens, baixar os vídeos e carregar mensagens. Como eu já disse, esse aplicativo que vai apagar os dados que são de lixos, como eu posso dizer, vai apagar as mensagens duplicadas. Então, vamos mostrar para você agora. Vamos estar clicando em permitir aqui. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar o download desse aplicativo aqui na nossa descrição do vídeo, beleza? Você consegue baixar sendo inscrito do nosso canal, pois nossos inscritos conseguem baixar todos os downloads prêmios do nosso canal. Então, vale muito a pena você ser inscrito para baixar todos os aplicativos que você quiser. Vamos lá, pessoal, como vocês estão vendo aqui, esse aplicativo é perfeito porque mostra tudo de armazenamento que está no seu WhatsApp. Mostra as imagens, o áudio, o vídeo, fotos de perfil, papel de parede, mensagem de voz, documentos. Documentos, a maioria de vocês, pessoal, não usa. Então, no meu caso aqui, tem 150 megabytes aqui, uma boa porcentagem que eu não estou usando e basicamente está deixando o meu sistema do WhatsApp lento. E banco de dados aqui, em total, tem 309 de armazenamento de lixo no meu WhatsApp. Então, vou estar clicando aqui. Clicando aqui, você tem certeza que quer apagar todos os arquivos de documentos. Se você tem certeza que você quer apagar, você clica em OK, que vai apagar tudo aqui, ó. Como vocês estão vendo, apagou tudo, pessoal. É muito interessante, você vai clicar aqui em Explorar, eu cliquei aqui em Imagens e vai aparecer aqui, ó. Aparece que tem arquivos duplicados. Se você quiser apagar arquivos duplicados, que apareceu, que você tem um arquivo duplicado, você pode estar apagando direto por aqui. Então, apagar, certo, pessoal? É muito interessante, útil e é esse aplicativo que oferece isso para você. Além de visualizar primeiro para depois você apagar. O áudio, certo, ó, o aplicativo tem isso. Tem isso aí, essas funções básicas que todo WhatsApp... Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma novidade. Fui, até uma próxima. É nóis!